A paz do Senhor, amados irmãos, hoje nós estamos continuando a leitura do capítulo do livro de Apocalipse, que é o livro 18, que fala sobre a queda da Babilônia. Aleluia! A queda da Babilônia. Vamos ler. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coviu de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, e tornou-lhe a dar com ela o vós tem dado, e retribuí em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou em delícia, esteve, e teve folha e ouro, tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, chorarão, e sobre ela prantearão quando vier a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedra especiosa, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escalate, de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, cavalos, carros, corpos, almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escalata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, todo que navega em naus, todo marinheiro e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram o pó sobre suas cabeças, e clamaram chorando, lamentando, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus do mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, o céu, vós santo, apóstolo, profeta, porque já Deus vingou a vossa causa quanto a ela. Em um forte anjo, levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou no mar, dizendo, como igual em pento será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada, em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, de músico, de flautista e de tombeta, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído no mal em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos, de todos que foram mortos na terra. Aleluia, glória a Deus. Amados, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia, amanhã estaremos lendo o capítulo As Bordas do Cordeiro. Fiquem na paz, que Deus abençoe, compartilhe, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal de orações e palavras de poder. Amém, amados? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor.